E aí, e aí, e aí, rapazes? Mano, o que vocês estão fazendo aqui? Mano, não faz sentido nenhum, hein, minha família? Vocês estão aí perdidos aqui assim do nada. Enfim, já que vocês estão aqui, né, mano? Vamos trocar aquela famosa, aquela famosa ideia, tá ligado? Vamos colocar o papo em dias, tá entendendo? Vamos bater aquele lero. Hoje eu tô como, filhão? Mano, tava até ouvindo música, se liga. Hoje eu cheguei como, família? Hoje eu cheguei animado, você entendeu? Enfim, a real é o que eu vi nos comentários ultimamente. Eu falei assim, mano, vou responder em vídeo. E a gente já vai trocando ideia e boa. Fala aí, não mandei bem na ideia? Mandei bem. Bom, então já vamos começar pelo comentário da Francine Belga. Francine Belga? Que isso, mano? Deve ser, tipo, não é possível que ela não é alguma atriz de filme muito conhecido. Alguma pessoa importante, assim, tá ligado? Francine Belga é o nome de impacto. Como andam as coisas na casa nova? Hum, as coisas na casa nova. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mano, vocês acreditam que nesse exato momento, irmão, eu tô esperando uma geladeira. Família, vocês fazem ideia? Eu tô esperando uma geladeira. Eu tô esperando uma geladeira. Eu nunca imaginei que eu ia estar esperando uma geladeira. E eu tô ansioso pela geladeira. Mano, é sério. Tipo, as coisas andam indo bem, entendeu? Tamo progredindo, tamo esperando coisa pra casa nova aqui. Tamo indo, entendeu? Tamo aí, ó. Mas tá muito bom. Tá incrível. As coisas só têm fluido bastante, né? Pra quem não sabe aí, eu estou morando na minha casa nova, entendeu? Uma nova fase. E, mano, basicamente eu digo que eu tô me saindo bem. Já faz uma semana aí. Tô trazendo bastante vídeo pra vocês, né? E as coisas estão fluindo, entendeu? No momento eu tô esperando uma geladeira. Já fiz até amizade com os vizinhos, mano. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo lá. Fica, com nós não tem essa não, mano. Com nós não tem essa não. Nós é vizinho parceiro, entendeu? Se tem alguma coisa que nós é, é um vizinho da hora. Posso fazer um pouquinho de barulho? De vez em quando. Tem se hidratado? Mano, essa função é minha. Na real, essa função é de todo mundo, né, velho? Todo mundo tem que incentivar as pessoas a se hidratar. Inclusive, no momento, eu não tô com sede zero, tá ligado? Mas, mesmo não estando com sede... Bebam água. Mesmo sem sede, não importa se tá com sede ou não. Esteja constantemente bebendo água. Ô, família, ô, irmão. Pelo amor de Deus, isso aí faz mó bem, velho. Tô incentivando uma coisa que pode mudar a sua vida e você nem sabe. Calma aí, rapaziada. O motoboy chegou. Chegou o meu pedido aqui. Calma aí, já volto. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Rapaziada, mano Vou contar essa história pra vocês Mano, o motoboy já é a segunda vez Que é esse mesmo cara que vem entregar pra mim O meu pedido, tá ligado? Aí hoje ele chegou, mano E na última vez ele tinha chegado animadão Nós trocamos uma ideia E aí hoje ele chegou meio mais pra baixo Aí eu já cheguei falando E aí, boa noite, beleza? Suave? Como é que você tá? Aí ele falou Pô, irmão, hoje eu tô meio triste, não sei o quê Tô meio brigado com a minha esposa, mano Mas acontece, mano, acontece Tô tentando dar um jeito de pedir desculpa pra ela, não sei o quê Aí eu, mano, logo deixei o brinde do meu pedido pra ele levar pra ela, tá ligado? Era a minha sobremesa E aí eu deixei a sobremesa pra ele levar pra ela E esperamos que dê tudo certo, né? É aquilo que eu tava pensando Se ele não comer a sobremesa vai dar tudo certo, né? Enfim, prosseguindo aqui na situação Vamos à pergunta deste mano Que falou o seguinte Tá jogando muito, mano Quais jogos você tem curtido mais? Então, os jogos que eu tô curtindo mais no momento É Rocket League e Fortnite, tá ligado? É os jogos que eu tenho jogado mais frequente Eu vou jogar aquilo que eu tô afim Mas se você quiser ter alguma sugestão de jogo E quiser comentar aí também Avontes Porque vai sair jogo Vai sair vlog Tamo online Beleza? Suave Sete horas da noite Aí showzinho aqui, ó Tá postando vídeo, entendeu? Se você não estiver no canal do iShow sete horas Aí você tá perdendo tempo, entendeu? Porque você vai ter sempre um conteúdo bacana ali E os rolês de bike? Então como? Mano, família Ô Se tem uma coisa que eu não consigo É parar de andar de bike Tipo assim Imagina, o cara não para nunca O cara tá andando toda hora de bike É que eu acho uma parada da hora Tipo, eu curto andar de bike E é além de tudo um esporte Você entendeu? Além de tudo você vê as paisagens Você sabe Mano, eu curto Então eu tô frequentemente sempre andando Inclusive tem uma novidade nova Pra vocês Que vocês não estão ligados Porque a, mano A garagem ali da frente Tá suave Mas mal sabem vocês Que eu tenho uma garagem dentro de casa Se liga Eu vou logo mostrar pra vocês As minhas naves, rapaziada Pois é Você tá achando que Na casa de uma pessoa Só tem Ah, inclusive Meu quarto tá ali, ó Em breve tá pronto Terminei as paredes Você entendeu? E em breve eu tô mostrando pra vocês Aqui no canal Meu quarto aqui na casa de tia nova Enfim Vocês acham que, mano É só na garagem da frente da casa Que você pode ter umas naves? Família Infelizmente você tá enganado Tá ligado? Eu vou provar pra você Que você tá enganado Vai vendo, parceiro Logo minha nave Ixi Logo novidade, fio Calma aí Deixa eu acender a luz aqui fora Que eu já tomei uma picada de marimbondo Aqui não foi nada agradável Tá ligado? Vamos evitar isso sempre É, tá suave aqui o perímetro Pelo que me parece Nesse exato momento Eu vou mostrar pra vocês As duas naves Que estão aqui Dentro de casa, irmão Mas antes Eu só vou mostrar isso aqui pra vocês, mano É uma aranha Vocês viram? Entrou uma aranha aqui Do nada Tinha uma aranha Com as patinhas pra fora, velho Ah, que bacana Que legal Ah, bacana, hein Entendi Enfim Deixa eu mostrar a minha nave pra vocês Por essa aqui vocês não esperavam Rapaziada Vocês se lembram desse monstro? Eu diria esse monstro Sem maldade Vocês se lembram dessa garotinha aqui, mano? Essa magrelaça Que tem história, hein, irmão? Inclusive ela já foi de todas as cores Que você imaginar Aquela ali é a nossa atualzinha, né A suave Que tá sempre lado a lado Mas, mano Eu tava com muita saudade dessa aqui Ela literalmente tava parada Desde quando eu fui pros Estados Unidos Tá ligado? Tá mais de um ano parada Família, se tem uma coisa Que esse pneu tá é cheio Olha quem tá de volta Exatamente ela Eu acho que isso aqui Traz algumas memórias Algumas lembranças pra vocês Não? Toma essa dupla aqui Vou tentar trazer umas paradas Muito foda pra vocês Inclusive, olha só Deixa eu explicar pra vocês Tava com tanta saudade Dessa bike antiga aqui Que se você for reparar Mano, a bike antiga Que eu fugi do palhaço Que tá de volta Tá com o pneu cheio E a bike antiga, velho Tá com o pneu murcho Enfim, o importante, meu parça É que tem projeto Pra vir naquela doida ali Se ela já teve história Relaxa que ela ainda vai ter bastante E essa daqui Ela tá aqui, mano Porque ela vai ter também Cada um vai ter sua porcentagem Entendeu? Inclusive, se vocês tiverem qualquer ideia Se vocês quiserem ver mais Mano, pode comentar à vontade Eu, inclusive, preciso até Dar uma lavada, né Porque eu já enchi o pneu Mas, tá ligado? Mano, só pra ficar, tipo, completo Assim, ficar nos trinques E é isso, mano As bikes estão aqui Firmes e fortes Né Porque, inclusive Essa daqui Vocês não esperavam Porque ela não tava em casa ainda Tá ligado? Eu trouxe ela ontem E agora as duas naves estão aqui Né Na garagem da parte de trás Ó Eu falando da nave Foi só falar de nave O que a nave tá passando aí nos fundos Por aí Por algum lugar Né Só pra homenagear, né, mano Porque só não faz muito barulho, né, mano Mas não muda o fato de ser Um monstro, eu diria Mas agora Acabou a saudade Está de volta As duas, inclusive É isso, rapaziadinha Enfim Voltando Pra mais um comentário de vocês E esse comentário Eu achei muito bizarro Ajo Não tem acontecido Nada de sobrenatural Na sua casa? Mano, que que é isso? A pessoa perguntou Tipo Como se fosse normal O sobrenatural Enfim Graças a Deus Não, mano Nada de coisa estranha E assim será Amém E aí, ajo Tamo junto Tamo junto Digo eu, irmão Bom, rapaziada É isso Mais umas atualizações Pra vocês, né No dia de hoje Nesse videozinho aqui Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado E agora, né, mano Eu vou jantar Que depois dessa Desse feito Que eu fiz ali com o motoboy Né Eu mereço comer Em paz Sabendo que eu posso ter sal Com casamento Se bobear Se Deus quiser, irmão Espero que tenha dado tudo certo E, mano Motoboy Se tiver ouvindo isso aqui, irmão Por favor Espero que você não tenha comido a sobremesa E tenha levado pra sua esposa Pra ter dado tudo certo E é isso, mano Mostrei as naves aí pra vocês Tem muita novidade por vir Tem muita coisa pra acontecer Isso aqui só foi mais uma atualizaçõezinha Né Atualizações Da vida de Aishou O que Aishou tem feito O que tem acontecido E é isso, mano Não esquece de acompanhar Todo dia Sete horas da noite Aqui no canal Porque tem vídeo Né Todo dia, mano Todo dia O Aishou tá aqui, velho O Aishou tá aqui Próximo Lado a lado E é basicamente isso, irmão Tamo juntasso Espero que vocês tenham gostado Se você quiser comentar alguma coisa Vou estar ali nos comentários aí Demorou E é isso, rapaziadinha Tamo junto Deixa eu tomar minha água aqui, né Logo brindei com vocês Porque eu espero que você esteja tomando uma água E se você não tá tomando Você vai tomar, hein Vai tomar água Porque o bagulho faz bem E é isso, rapaziada Eu e Aishou Vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Até amanhã E, mano Falou Tamo junto É nóis, família Fiquem com Deus Fui Tchau 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 Tchau